Bom galera, resolvi gravar aqui pra mostrar pra vocês uma coisinha que eu tô fazendo Que é simplesmente renomeando os itens, né? Como eu mostrei pra vocês no vídeo passado, que vai estar aqui no card Os itens que eu criei de cada fragmento, eles estão só a numeração, né? Então fica aqui 17, 1, 27 Então pra você poder colocar pra aparecer pra os players dentro do jogo Pra aparecer o nome da vocação, você precisa mudar aqui Eu fiz algumas, eu vou reiniciar o servidor aqui E enquanto vai ligando eu vou continuando aqui mostrando pra vocês algumas peculiaridades Desses sistemas, né? Como é que funciona, pra vocês verem como é que é essas montagens e tudo mais Tem 50 vocações, né? Então são 50 fragmentos que eu vou fazer aqui Tem vocações que não vão aparecer dentro do jogo, mas eu quero deixar todas 100% feitas Então é o seguinte, vamos lá, tô aqui no Zarak, né? Então eu tô fazendo desse jeito, assim, eu copio algumas linhas Eu vou copiar aqui até o Ikako, por exemplo Aí eu dou um espaçozinho aqui pra mim não me perder E aí eu vou colocando as numerações 29, aí vai vir pra 30 aqui, né? Isso aqui são os IDs dentro do jogo, né? Os IDs referente dentro do jogo Vejam que algumas deu problema aqui, ó Vê só Aqui falta botar aspas Provavelmente deu erro no jogo, tá vendo? Porque esse erro já vem lá de cima Provavelmente eu errei em algum outro momento aqui E, cara, se você errar qualquer coisinha assim, o servidor não liga Tá ligado? Beleza Prosseguindo daqui Então eu vou botar 1 2 3 4 Salva aqui Vou tentar ligar de novo ali o servidor Esse vídeo aqui, galera Eu vou tentar trazer mais vídeos assim Quando eu estiver mexendo no servidor Porque às vezes realmente Tipo, eu já tô de cabeça cheia do dia E acaba que eu Não consigo gravar, né? Acontece, normal E Se não Eu ia ter muito vídeo assim Tem uma playlist aqui no canal Chamado Dono de servidor Como eu tô sempre mexendo, né? Em servidor Tenho dois servidores Fora os que eu vou abrir ainda Tô pretendendo aí Em breve Vocês vão ter notícia aí De um novo servidor que eu vou abrir E não é o de One Piece ainda, viu? Logo mais eu só tenho spoiler dele Já criei o canalzinho dele e tudo mais É que eu quero Tô organizando tudo bonitinho Pra Quando eu for divulgar Já ter Várias coisas pra responder pra galera E tudo mais Mas não interessa isso nesse vídeo Vamos prosseguir aqui Tá Então, a partir daqui, né? Dezessete, cento e vinte e oito A gente vai colocar aqui Que é o quê? Yamamoto Eu vou puxar pra outra tela aqui Eu vou deixar aqui Enquanto eu vou falando E aqui então vai ser Yamamoto Tô digitando aqui na outra tela, ó Acho que não vai estar aparecendo pra vocês Yamamoto Aqui no segundo vai tá o Gin Depois do Yamamoto Eu já tinha colocado o Gin Ah não, não é o Gin Esse aqui é o Kitaki Então a gente tem que ir renomeando Um por um aqui Depois vem o Noitra Noitra Coloquei uns nomes padrões Eu não sei escrever o nome Yuhabaha, velho Eu sempre esqueço como é que eu escrevo Então eu vou botar aqui Yuhat Depois eu ajeito o nome dele Yuhabaha Yoruichi Yoruichi Qual é a próxima? Aizen E Ashido Pronto Ashido Ficou desse jeito aqui, galera Então até o Trinta e quatro Tá feito aqui Ainda falta alguns aqui pra baixo Tá Pra esses aqui funcionar Eu preciso reiniciar o servidor De novo Eu escrevi assim Yuhabaha Deixa eu ver se Foi correto Acho que não, hein Eu sempre escrevo o nome desse bicho errado Aqui, ó Tem um H Beleza Salvou aqui Vou mostrar pra vocês uma outra coisa aqui Que vai vir Aqui é a parte das vocações Então Aqui é o ID da vocação E aqui é a primeira look type Que vai aparecer ID da vocação Look type ID da vocação Look type Uma por uma, meu irmão Isso aqui foi chato de colocar, viu Muito chato As coisas que são muito chatinhas de você configurar Vocation tier Isso aqui é também os tier das vocações, né Tipo em questão das estrelas Então aqui é a ID da vocação Aqui é o máximo de tier que ela vai ter Que isso aqui ainda eu vou configurar Não configurei Aqui é os fragmentos que vão ser utilizados Pra essa vocação funcionar, né Por exemplo, eu tô aqui com minha Peguei minha vocação Pra desbloquear ela é 50 fragmentos E pra upar ela vai ser 25 fragmentos por level Entendeu? Só que não 25 fragmentos por level Por exemplo Primeiro upgrade 50 Segundo upgrade 75 fragmentos E assim sucessivamente aumentando De 25 em 25 Tá ligado? Aqui em actions também fica Uma penca de script De linhas de script aqui Pra cada vocação Pra cada item desse Que eu tô configurando ali com vocês Que eu mostrei pra vocês Pra cada um deles Tem uma linha, né Então uma linha pro Ichigo Uma linha pra Hulk Uma linha pra todos, cara Todos tem que ter aqui Dentro do jogo aqui Vou mostrar pra vocês, né Que cada um dos scripts faz lá Se vocês curtirem esse tipo de vídeo aqui, galera Deixem nos comentários Vejam também a playlist Que se chama Dono de Servidor Essa aqui é a parte do script Chamada Change Vocation, né Que eu tava mostrando lá pra vocês Que é essa daqui Que fica o ID da vocação E Outfit Ou seja, aquela Outfit que eu coloquei É justamente a que vai aparecer aqui Inclusive a gente consegue filtrar aqui Entre Shigamis Hollow Humano Ah, e por que não tá aparecendo? Porque eu preciso configurar Isso daqui também, cara Acho que eu tenho que configurar Lá no vocations.xml E eu tenho que definir O que cada uma é Então depois eu vou ter que configurar Isso daqui também Então vocês veem aí Que cada coisinha Tem que tá configurando Uma por uma Vamos pegar aqui Um dos fragmentos Que a gente fez Como eu já coloquei lá No item.xml Eles já aparecem aqui, ó Urahara, Ichigo, Byakuya É, Byakuya Tá errado, ó Renomei errado Já vou ter que rever isso daqui 17129 Vê só Isso pode acontecer Infelizmente Eu já sei até o que foi Lembra que eu copiei Umas paradas lá Pra poder Prosseguir com o negócio? Com certeza Eu provavelmente Errei A numeração Quer ver aqui, ó Vamos pegar aqui 17129 Ele provavelmente Tá duplicado, ó 17129 Deixa eu subir pra cá Pra olhar Se duplicou 17129 O que tá aqui? Ué 17129 Tá correto E por que o Byakuya Byakuya 17122 Ué Vê que viagem Aqui, ó 17129 Vamo lá Vamo lá 17129 O Kitak Tá correto aqui E aqui tá errado Vou botar aqui Byakuya Vó É Fragments Ué 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 Vê Tá o mesmo nome Vê Vê que viagem Ó What the fuck Ah, deve ser porque eu não reiniciei Vamo reiniciar pra ver Depois disso, galera Vou ter que definir Aonde vai ser dropado Os No jogo, né Onde que vai ser dropado Esses itens Por exemplo, aqui No Hammer's Map Tem alguns monstros já É Então eu posso fazer um drop de range Aqui, por exemplo Só que esse range aqui É um range novo Que eu vou trazer pro jogo depois Tá Como eu disse pra vocês Eu vou trazer Algumas versões dos personagens É No Blood War No Broborin E tudo mais, né Então provavelmente não vai ser aqui o drop dele Eu vou colocar em outra cave Tem uma cave de range No jogo Que é essa daqui Mas ela é pra level baixo E eu não vou colocar Pra level tão baixo assim Por exemplo, dá pra fazer um Tem aqui o range E a gente poderia colocar aqui o drop de range Mas eu não vou fazer isso Tá Então eu vou ter que criar novas caves Novas caves Provavelmente eu vou criar algumas caves De level 800 a 900 Pra poder colocar Esses drops Né Então vão ter novas caves também pra fazer E cave é uma coisinha trabalhosa Tá ligado Principalmente cave de level alto Pra poder colocar esses fragmentos iniciais Como eu tô querendo colocar Por exemplo Tem aqui O Shady, né O Shady, o It, o Inou Essas vocações iniciais Eu quero que tenha as versões delas básicas Que aí vai ser que você vai poder colocar 5 estrelas prata Mas depois eu vou lançar As versões do Shady mais forte Por exemplo Aí vai dar pra colocar esse Shady Com mais estrelas Tá ligado E vai ser O drop dele já vai ser em outro local Do jogo Já vai ser num local mais específico Com mais level e tudo mais Vai dar pra fazer umas dinâmicas Bem interessantes aqui E eu vou mostrando pra vocês tudo Não sei se eu já mostrei, galera Mas aqui temos um Discord privado dos alunos, né Tem bastante gente aqui Nem todo mundo entrou aqui, né Mas isso aqui é um recurso exclusivo do curso Teve duas aulas novas Isso aqui eu mostrei No outro vídeo que eu fiz Lembrando que o vídeo vai estar aqui no card Essas duas aulas foram adicionadas Toda vez que tem uma aula nova Eu adiciono aqui pra galera Pra eles ficarem por dentro Tem aqui alguns avisos também Tem outras coisas Inclusive tem um chat Onde a galera que tá com dúvida aqui Tem um Miranha Que fica tirando a dúvida da galera Muita gente fica trocando ideia Mostra projeto Olha só aqui É projeto da galera Isso aqui tava criando Um Sword Art Online Tá vendo? Tem muita coisa aqui Que a galera troca uma ideia Tira dúvida Tem de tudo aqui Fechou? Lembrando que o curso vai estar na descrição Caso você queira entrar Dê uma lida no Checkout Lá tem todas as informações que você precisa Se vale a pena pra você Se não vale Vai ter gente que vai valer muito a pena Mas já pra outros não vai valer muito a pena Como por exemplo Tem gente que quer criar um servidor Tipo de tíbia global E tudo mais Versão 13.0 Aí talvez pra essas pessoas Não vale muito a pena Porque o curso é mais focado Pra galera que quer criar tíbias derivados Na base 8.60 Que é a base que eu disponibilizo lá Livre de bugs e tudo mais Bom, liguei de novo aqui Pra ver se corrigiu o erro Byakuya Ukitake Aí Corrigido galera Corrigido Então acontece dessas também aí De vez em quando Mais um vídeo aí Trocando ideia com vocês Espero que vocês tenham curtido esse formato Sempre que eu estiver mexendo Alguma coisa do tipo aqui Eu vou postando pra atualizar vocês Eu até pensei em postar no canal do game Mas sei lá Postar nesse daqui Que tem um alcance maior mesmo Então fica uma troca de ideia Fica uma playlistzinha aí Com o nome do dono do servidor Eu sei que tem muita gente Que gosta pra caramba De assistir isso daqui Gosta de entender Mais ou menos Como é que funciona Eu pessoalmente gostaria muito Que outros ADM Fizessem esse tipo de vídeo Eu com certeza Ia assistir Então Se tem eu Que gosto de consumir esse conteúdo Provavelmente tem pessoas Similares a mim E eu tiro isso pelos comentários Então deixa seu comentário aí Veja a playlist Com outros conteúdos Como esse também Que eu deixo Inclusive aqui Peguei um book Que viagem Veja os vídeos Que vão estar no card Todos os links na descrição E até logo